Então, sim, tem a parte boa de você ter sócio, porque se não tivesse, não teriam tantas pessoas sendo sócias, né? Vocês concordam comigo? Não teria tantas sociedades assim no mundo, porque tem a parte boa. Então, você vai dividir, enfim, esse risco financeiro, dividir energia, dividir essas despesas num primeiro momento, né? Porque, claro que depois, a própria empresa, ela vai se pagar, né? Enfim, se tem capital de giro também, tá tudo bem, né? A própria empresa já começa a se pagar desde o primeiro mês. E, basicamente, vocês vão dividir o quê, gente? O investimento inicial, né? Então, você... Ah, com o que eu tenho, eu consigo montar um negocinho mais simples. Aí, agora, se eu juntar com esse sócio, eu consigo montar um negócio melhor. Vocês vão dividir também esse investimento inicial aí. Então, tem, sim, os benefícios de você ter um sócio. Então, tem, sim, os benefícios de você ter um sócio.